Rapaziada do Péu, juro, que lugar lindo, mano. Vamos ver lá embaixo. Se minha mãe vê esse vídeo, ela me lata. O que é isso? Muito bom dia, rapaziada. Mano, hoje a gente está aqui no Hotel Fazenda. Velho, é muito lindo aqui. Mano, ontem à noite a gente chegou quebrado de novo. A gente, mano, está passando por uma operação. Juro, uma operação do exército, porque a gente acorda cedo. Agora são, mano, deixa eu ver, 7h40 para a gente arrumar nossas malas e sair de novo, tá ligado? Mano, é correria todo dia, é rolê todo dia. Mano, bagulho é louco, não é, Gui? Para, né, mano? Não para, velho. Estou dolorido, hein? Muito, muito. Do pescoço para baixo. Daqui para baixo. Eu sei onde está doendo. Aqui. Eu sei que está doendo. Aqui atrás. Mano, a gente ficou balançando uma corda, rapaziada, e não está aguentando mais com o corpo. E hoje eu acho que vai ser um dos rolês mais da hora aqui da nossa viagem, tá ligado? Que é o raft, rapaziada. Para quem não sabe o que é raft, coloca uma tequizinha, editor. Raft, rapaziada, para quem não sabe, mano, é isso que vocês estão vendo. É um bote com várias pessoas dentro. E, mano, remando na correnteza, descendo, tá ligado? Essa daí, mano, é nível 2 das corredeiras. Então, é um pouco perigosa. A gente teve que assinar um termo. Mano, mas eu acho que vai ser legal, tá ligado? Estamos nesse lugar lindo aqui. Hotel Fazenda, mas a gente já está indo embora. Eu dormi nesse quarto aqui, ó. É, rapaziada. Só para vocês estarem ligados do jeito que é o quarto. Mano, é muito aconchegante, tá ligado? Perfeito para dormir. E é isso mesmo, tá ligado? A gente está usando os quartos para dormir. A gente vem nos lugares mó da hora, mó bonito. E dorme. E já, mano, bora arrochar. Bom dia, amiguinho. Como que está sendo a montagem das... Rapaz, é duro, né? Tem umas malas aí que parecem uma geladeira. Aí fica melhor também. Essa aí é do Renan e da Dani, não é não? É isso aí. Mano, a gente toda vez que acorda de manhã, como o carro é para sete pessoas, né? Aí tem que vir pessoas acendadas aqui, ó. Vão aqui. E tipo, mano, é muita mala aí. Tem que colocar as malas tudo aqui em cima. Bom dia, Thiago. Vamos tomar café? Eu tomei. Tomou já? Aí, ó. Cateu o pão de queijo. Cortei ele no meio, botei queijo. Ai, que gostoso. Ah, que gostoso. Vai lá, vai lá, vai lá, vai. A bike. É verdade. Você vai comprar uma bike, mano. Bom dia, bora arrochar? Bora arrochar o Buriti. E aí, como é que amanheceu hoje? Mano, top demais. Eu acho que esse passeio é o que mais está ansioso, sabia? Que é o raft. Não, pois hoje você vai deixar a descida aí. Top demais. Duas horinhas de descida. Duas horas? Boa, se vocês vão arrochar o Buriti, vocês vão ver. Depois você me fala como é que foi. É da hora? Um top, top. Bora arrochar? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Grava aqui a bike do Thiago. A bike do Thiago. Mano, essa bike aí tá dando mais trabalho. Eu acho que a pessoa que receber essa bicicleta aí que o Thiago vai gravar um vídeo, mano, vai gostar. Tá dando trabalho essa bichinha, hein? Mais trabalho pra você do que pro Thiago, né? Sabe Maria, essa daqui tem atentado. Eu nunca tinha visto. Ainda tá sem o pedal ainda. Não, tá sem o pedal. Ai, meu Deus do céu. Bom dia, Tiringa. Mano, eu tô gravando um pouquinho pra vocês porque eu acho que vocês querem um pouco de falação, tá ligado? A gente chega nos lugares e... Mano, que lindo, que lindo, que lindo. Olha isso. Nossa, que lindo, hein, cara. Então, mano, tô mostrando mais ou menos como que tá sendo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Que isso? Renato. Ah, só porque você dormiu com o Renato e você tá assim? Te pegou de lado? Nomeu bem? Um anjo. Um anjo? E você? Eu também. Ah, é nóis. Parece que eu quero ficar um dia offline, assim, sem doiar. Ah, e essa viagem linda? Ó, nem me apertar, não. Mano, a gente tá tudo dolorido, rapaziada. Não, tá doendo um... Ô, sai daqui, Renato. Ai, minha barriga. Hoje é rápido. Eu acho que é o rolê que eu mais queria. É? O raft. Não tem mais corpo pra isso, não, velho. Não é onde vai... Sai daqui. É onde ela dói? Não, aqui, ó. Ó lá. Aqui... Gente, eu vou fazer o seguinte. A próxima viagem do líder... É um dia só. Caralho. Um pouquinho, menos dia, hein. Só um spa, tá bem, um spa. Não. Quando nós chegar, Renan, vamos naquela casinha de massagem. Ué? Gostou? Ué? É uma casa que faz massagem, assim, ó. Eu também quero. Ixi, né. Mano, vamos tomar um... cafezinho da manhã gostoso. E um bora. Um bora, um bora, um bora. Rapaziada, a gente acabou de separar pela polícia aqui no Jalapão. É, né? Pois é. A gente não desceu, Thiago. A gente não desceu, Thiago. É. É, ué? É. É, ué? É. É, ué? É. Rapaziada, é o seguinte. Nesse momento agora, a gente foi parado pela polícia. Aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui porque, ó. Ele tá aqui na estradinha de terra. Aí, bem ali do ladinho, o Boquinho, o Julinho e o Renan pra eles descer. É, né? Pois é. A gente não desceu, Thiago. É isso. Aí, Isaac, já aconteceu isso aí com o moço? Você é uma vez? Rapaz, nunca aconteceu não, boy, ó. A primeira vez. A primeira vez? Chegou aí com essa galera aí. Rapaz, o policial desce, desce, desce. Para, para, para. Que esses caras aí são suspeitos. Que isso? Que isso? É o Julinho. É o Julinho, né? Mano, que doideira, mano. Os caras aqui é tipo... Piquei exército, tá ligado? Os caras... Sabe... Drago, mesmo. Eu posso dizer que você vai tirar foto com vocês? Deixa acabar a abordagem, aí você tira foto. O povo tá tirando foto, mano. Como assim você quer tirar foto? Eu não entendi. Não, vai mostrar que tem o policial relapante seguro. Boa, boa. Na verdade. Aí, top. E aí, e aí? Que que deu? E aí? De rotina? De boa? De rotina. É, tá top. Mostra que é a cidade segura, Jalapao, né? É, maluco. Ele até se inscreveu no canal. Até se inscreveu no meu canal. Sério? Vai ver os vídeos? Os meus só. Só passei o meu, né? Ah, o louco. Vou passar o meu também. Olha, rapaziada. Como que é? Aê, que moral, hein? Eita Renato. Eita Renato. Achei que seis três ia rodar, hein? Pra eu voltar pra Londrina. Olha que da hora, rapaziada. Olha que legal, ó. Olha que legal, ó. Da hora. Tá com medo, mano? Não, mano. É normal, né? Não é bem que nem polícia aqui, né, cara? Pois é. Valeu, mano. É porque na hora que eu falava, Ixi, moio, moio, moio. Enquadrinho de rotina, né? Parabéns policiais, hein? Da hora. Bora? Valeu, valeu. Ei, Ticolé, tá famoso, hein, Ticolé? Rapaz, a polícia quando viu os caras, falou, Vixe, esse aqui eu tenho que enquadrar. Esse aqui é só a filhinha no fundo. É só a filhinha. Mano, você vai pedir a filhinha no fundo. Por que será? Sei lá. Essas barbas aí, ó. O Renato não fala barco, essas carras sujas aí. Tem um monte de barba dele aí. Enquadaram os caras, enquadaram os caras. Só a filhinha de trás aqui foi, ó. Ei, Cardinho, bora, Pai? Bora. Nessa expedição, vou te contar uma coisa. Só tá acontecendo coisa que improvável. Blitz. Isso, ó, para a galera do fundo do carro. Não foi nem todo mundo que desceu, não. Só a galera do fundo. Leva a galera. Juninho, o Renato e o boquinho. É o que é o cristal, né? Tá ligado, né, Pai? O cristal não sai. Só o cristal. Por que é o Leo não, né, viado? Ah, cara. Pulo, tá louco, velho. É porque o Leo tampei o Leo aqui, bó. Eu tampei o Leo aqui, ó. Falou que você não conversou com eles. Ele falou assim, qual o nome de vocês? Eu falei, Leonardo, vocês que estão chegando. É, Henrique. Você sabe que ele quer ir para o mundo descer? Ah, não entendi também. Viu, pai. Ah, mas ele viu. O Tiago, ele viu. É, viu, viu. Vai embora, rapaziada. Tamo indo lá pro Raft agora. E falta quanto tempo, nego? Rapaz, daqui a 20 minutinhos a gente tá no Raft, viu? 20 minutinhos, então bora descer no Raft. Vou colocar a GoPro pra vocês. E mano, o bagulho vai ser louco, hein. Seria escorredeira do pica-pau, tá ligado? Vai lá na frente, é melhor ou pior? Lá na frente, lá. Caralho, eu vou ter que ir lá na frente agora. Aonde que eu vou? Lá na frente? É que boquinha? Na frente? Então vai ter que dividir o peso, né? Eu vou ter que ser do lado do Renato, que seis vezes foi do mesmo lado. É um pé por lá de fora? Não, assim ó. Ah. Vamos colocar o pé aqui? Bota atrás, bota atrás, bota atrás. Assim, burroca. Trava atrás, cruzando. Assim? Assim. Nem consegue. É, é. Como que faz? É assim que faz? É, teu pé, é, teu pé direito aqui. Pode tirar isso daí, aí depois o outro embaixo da deslaga. Se quiser chegar mais o pé com um pouquinho. Meu pé esquerdo. Isso, isso. E o de vocês, né? É o seu pé esquerdo atrás do direito aí, ó. Aqui? Pode ser lá. Pode ser sentado. É, pra meter mais. Não, não. Mete... Ah. Entendi. Começou já? Começou já? Aqui mesmo? Ele gosta de virar o bote? Tá gravando? Ele não quer virar o bote? Ele não quer virar o bote? Ele não quer virar o bote? Mas quer sim. Mas quer virar o bote também, hein? Vai ter resto. Não, ele quer virar o bote também. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamos virar agora, o Beto. Vai iniciar, moleque. E três, dois... Três, dois, um e... Vai! Não é seguir, não. Vai! 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 Não me joga, Renato. Vai de boa, vai de boa. Começou, hein? Vira, vira, vira. Começou, moleque. Vira, vira, vira. Começou, moleque. Como que vira? Tá, pega! Como que vai? Uou! Que isso? Caraca, velho! Tu tá me mexendo! Legal isso aqui, hein? Olha isso, mano. Bora! REMA! 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 Que? Começou. Caraca, viaja! Tá uma pica! Com força. Rema no frente com força. Frente com força. Titanic! 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 Rapaziada, olha o meu deus, olha o que caiu Olha o reboujo, olha o reboujo Olha lá, molequeada Molequeada, nós não vamos cair Nós não vamos cair Não, não Olha lá, cara Titani, quer? Titani, quer? Titani, quer? Titani, quer? Olha, o que que a gente tem que fazer? Oh, meu deus Dê mano frente Dê mano frente Dê mano frente Vai ser piso? Segura Que caira? Terre de foco Eman, fria Eman, reman Não vai tombar Vamos cair gente Vamos cair Vamos cair Eman Pua Não, 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 o bocê caiu, o bocê caiu, para na dor, para na dor Onde está o que vai afundar, para na dor O que está acontecendo? Quem está vivo? Senta aqui, senta aqui papai Ah não, você vai me derrubar, não vou, Renato, eu não confio em você Ah, nós estamos sofrendo o vestido do Titanic Titanic Vai, vou salvar você, vem cá Vem, vem, eu salvo você Vem, vem, segura Ai meu Deus, segura, segura Bocê morreu Bocê Perdeu 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 o Gui e o Boquê Oh Boquê, o que é isso? A noite que o Boquê vai parar Por que que é isso? Você morreu Mas não caiu pelo menos Olha o remo do Thiago lá Olha o remo do Thiago lá Dá meu remo O mestre é menos um soldado e menos um remo Pelo meu remo ali Você é ele Você não é digno do Titanic Você não é digno do Titanic Anguia também Anguia também Não dá pra pegar não Tem que pegar ele Vai e bora Bora, bora, bora Vai lá, bora, bora, bora Vai o Thiago Vai o Thiago Pega aí Eu pego, não tem o caralho Vai no outro Cuidado com esse aqui Vou pegar aquele outro lá Joga aí, joga aí Joga aí Não me joga Olha o Léo Não, eu vi seu olhar É, eu vi seu olhar É, mano, frente Neguinho do céu Nós segurou ali Segurou, mano A gente tá daqui Nós não dá a dentar Quem caiu lá? Fou aqui Não, do seu equipe Não foi na parte Não caiu Não foi na parte Não caiu, vi Vocês vêm por na parte Dá a mão pra mim Dá Aí, ó Obrigado Obrigado, moço A gente é uma equipe, tá? Vem, Coquinha Vem, Coquinha Vem pra cá A gente é uma equipe Vocês vêm por na parte brava É, vocês são os molenga Seus molengão Você morreu no Titanic, mano Por que? Eu caí do lado de cá do barco Fiquei rodando lá embaixo, vió Nós três vezes Com a morri, vió Com a morrer, Deus Se tiverem uma corredeira da Brava Nem eu empurram eu O quê?! O quê...? Pra morrer da Brava O que é isso, hein? Nem eu empurro a senhora Nem Büros Nem, ô, viado Porque não Ao invés de eu caí do lado de lá Eu caí aqui Onde tava que eu tava caindo. Fiquei rodando. Mano, eu fiquei assim. Oh, ó, começou outra corredeira, bora? Olha lá, olha lá, vamos lá. Ai, minha nossa senhora. É mano, freite. É mano, freite. Mas a pega é isso? Uou, uou. Que? Mas já fez isso aqui, né? Já fez isso aqui, já? Ô, nós só caímos nas partes legais, hein? Só as que tomba e cai, derruba aí. Ih, eu não sei, eu tenho outra. Corremos? Você caiu com ele? Fiquei segurando. Bora. Levanta a mão. Tipo montei a russa aqui. Eu muito legal pra ficar aqui na frente, né? É mano. É mano. Um lugar que é ruim de ficar é lá embaixo. Gostei não. Ó o reboujo. Ó o reboujo, isso aqui é onda ao contrário. É mano? É mano. É mano. Essa é pra segurar ou pra aceitar? É só pra segurar. Tô segurando. Vamos fazer sem segurar então? Vai. Uou. 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 Que que é isso? Nossa mano. Agora, Leozinho, agora. Agora é agora, um pouquinho. Uou. 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 Pula todo mundo, deixa o barco sozinho. Não viado, não consigo subir, tô falando sério. Uou. 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 Bumbo, fica aí ó. Cadê? Ó o manto cajabe ali ó. Tá. Pega. Eu afundo. Uma coisa. Aí tá pior do que aí. Mano. Que louco. Vou ficar rodando a vocês ó. Ih. Dá um metro e, e dois metros. Tá, pegou. É isso aqui. Rapaziada do céu, se liga de onde eu tô. O negócio acabou a bateria aqui ó. você tá agora no bot tá no biturbo aquele titanique lá só tá afundando com o Renato tá muito pesado tá muito excesso de peso velho aqui é muito bom aqui você encosta aqui ó eu tô trabalhando chega de água agora é agora é o carrinho trabalhando aí eu tô trabalhando não vai não vai dar bom vai dar bom agora vai tá pegadinha dela vai vamos reto vamos reto em remando frente, remando frente parou, parou, segura, segura, segura ó as pedra aí vai batir no leão, batir no leão, remando frente parou, parou, segura, eita pega onda pororoca, ó a pororoca eita pega remando frente olha os naufragados aí, ó eles se arrependeram, segura, a pedra cuidado ali rapaziada, é o seguinte, paramos aqui numa prainha todo mundo e velho, como que tá sendo essa equipe titanique aí meu parceiro eita, equipe brava equipe brava eles começaram por cá, eles agora eles são uma pantera agora eles são leãozão, agora são pantera tá um gatinho agora olha esses caras aqui, remando sozinho foca aí pra você rapaziada, essa equipe titanique aqui, eu eu fui o primeiro a se naufragar já pulei pro bote do meu parceiro aqui, ó e agora que eu peguei a goprada do Renan que tava sem bateria na minha vocês vão ver do jeito que anda naquele botinho ali, fi é nervoso, mano, obrigado tirado daquele lugar lá, véi ô, eu olhava pra trás assim, ó, com o botinho a equipe da Dani, Renan, do Gui né, risada, descendo assim, ó eu olhava pra equipe do Thiago, do Renan ali, ó a equipe... ele tava já a Gaia, a Gaia passava no esquerdo olha olha o banquete, até tri o banquete acabou, tô, perdeu o tênis o Thiago perdeu a GoPro, mano a noia perdeu a GoPro, mano depois que eu caí a primeira vez o bote aqui em cima, eu, 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 eu não acho que não faço eu não tenho mais vontade de fazer tanto assim rapaziada, você não tá entendendo quando o Thiago perdeu a GoPro, ou seja, os vídeos todos que ele gravou aqui em Jalapão, ele perdeu não, eu lembro, eu também agora não é isso, é que todo mundo tinha vídeo na câmera dele todo mundo tinha o Boquinha tinha vídeo na câmera o óculos mergulho assim, ó é, gente mano, vai no meu, vai no meu canal que eu vou olha o Léo a hora que eu caí que eu perdi o tênis eu falei, nossa, ele vai começar a zoar também porque eu perdi o meu tênis aí ele tava de boa meu tênis desceu boiando assim aí ele pegou o tênis mano, o tênis aí foi muito engraçado Renato vambora tá triste mano ô, é é rolê pancado não, não vou perder não não perdi a minha eu e o Renan trocou porque eu quero ir no botinho você cumpri em mim você cumpri em mim? vou tacar a sua no rio não tá perdi todo mundo vai me botar sem ter aqui pra casa ninguém vai ter gravado nada bora iuuu será que isso aqui é braba? é tranquilo é tranquilo isso aqui? vambora pra fazer esse botinho aqui, ó vai bater na água ai, nós estamos indo pra Gaia olha a Gaia sai Gaia ai, passou no C tem que ver que não passou em mim uuuh olha aqui rapaziada entra a água toda dentro do bote rapaziada mano, passando o primeiro bote que ele falou que o bagulho vai ser um pouquinho mais pegado vamos ver meu Deus amigo vamos freando freia a bota é mais rápido é melhor rápido ou devagar? melhor rápido então acelera tá porra rapaziada uuuh se minha mãe ver esse vídeo ela me mata aqui mãe que eu tô fazendo aqui, ó ai meu Deus cuidado uuuh que que é isso? uuuh que louco mãe, não ver esse vídeo, mãe meu Deus que que é isso? olha os meninos vai capotar olha os meninos vai capotar uuuh quando para de remar ele fica de lado, né, ó tem que ficar sempre remando isso aqui vamos virar aqui se descer na corredeira de lado capota se botar de lado capota então bora vamos ficar sempre retinho então meu Deus e cansa, hein academia não vou precisar fazer por um ano tá doido uuuh isso aqui é o mais legal que entra água aqui dentro, ó uuuh eu tenho que remar, meu Deus não vai capotar vira meu Deus nós estamos de lado e agora? aqui agora chegou o final chegou o final? chegou o final? chegou o final? tem que capotar chegou o final? uuuh chegamos? uuuh olha pra você nossa senhora Titanic Titanic na fragada é o Renato nem remou Thiago perdeu a GoPro o boquinho quase um tênis o Renato o braço e os amigos ganham o músculo meu Deus quer ajuda pra levar lá pra cima? eu quero empalar o brilho esse? e esse aqui? olha esse aqui eu levo obrigado hein nego brigadão mesmo hein top demais você tá doido mano que rolê brabo sério mesmo que rolêzão brabíssimo uuuh ô Ticolé eu vim no mais brabo Ticolé Ticolé deixa eu falar com você eu vim no mais brabo fi eu vim naquele pequenininho não você é o cara você é o violento ah moleque arrochado bonito arrochão é rapaziada foi top demais você tá doido vamos tirar as coisas aqui colete colete pra onde? vem comigo toma que da hora que foi curtiu Dani? nervoso nervoso? mano pra mim foi o melhor rolê até agora também é uma coisa de suave mano eu tô ó com os braços tô braçuda também faz um lado o Titanic que naufragou três vezes eu nunca vi o Tiago com medo mano também não você tá doido rapaziada foi top demais deixa o menino passar aí acho que eu guardo aqui isso aqui top mano ai mano tomara que minha mãe não assiste esse vídeo senão vai matar eu palavrinha palavrinha aquela lá vambora 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 que a gente tem que curtir o almoço ainda viu galera eu quero curtir eu quero curtir esse almoço eu quero curtir esse almoço e aí eu quero curtir esse almoço eu quero curtir esse almoço